A minha profissão é consertar a roupa. Isso aqui era um caminho de sapé. Não era assim como hoje você vê, tudo asfaltado, era luz de rabicho pra lá. Eu acredito no Hildo Chaves e ponho bem fé nele, porque ele não prometeu de fazer o asfalto e não botar iluminação pública na minha rua, mas ele fez. E é por isso que eu tô muito grata por ele, todo dia eu faço oração pedindo que ele cada dia mais tenha saúde e continue com seus projetos e vá seguindo em frente. Eu moro aqui há uns 34 anos, mais ou menos. Quanto tempo eles esperaram esse asfalto e nem puderam ver esse asfalto chegar aqui pra nós. E hoje nós estamos vendo, o asfalto finalmente chegou aqui na rua. Eles sempre tiveram essa esperança de que um dia o asfalto ia chegar. Embora eles não estejam mais aqui, mas a gente acredita que se eles estivessem aqui, eles estariam muito felizes com a chegada do asfalto aqui na frente da casa deles. Imagens externas. Eu moro nesse bairro há 29 anos e hoje eu tenho a minha escritura que o prefeito Hildo Chaves me entregou. Tô com ela aqui em mão, ó. Eu posso bater no peito. O terreno é meu. Ninguém me toma. Eu já vi muito prefeito passar por aqui, mas que morreu do chave. Porque ele prometeu que vai trabalhar e trabalha, porque ele tem palavras, né? E ele tá do lado de uma mulher que é, né? A gente pode tirar o chapéu pra ela, né? Porque é uma mulher guerreira mesmo. Ele tá do lado de uma mulher guerreira. Quando decidi partir para o meu futuro, eu não tinha mapa, não tinha bússola, mas tinha fé que encontraria um porto seguro para abrigar meu natural ímpeto de florescer em plena juventude. Como tantos outros que chegaram a essa terra, eu trouxe na bagagem um tanto de sonho, um tanto de vontade de vencer. E estou vencendo, porque eu te escolhi e você me acolheu, me deu abrigo, me deu amigos, me deu uma nova família. Sua hospitalidade, ou como dizem, a água do teu rio Madeira, me fizeram ficar, me fizeram te amar. Eu precisava retribuir, melhorar o melhor lugar que encontrei para viver. Ajudar a cidade que virou a minha casa, onde criei a minha família. E uma casa melhor para todas as famílias. E então, você me escolheu. Meus amigos, minhas amigas, nesses quatro anos de gestão, é isso que estamos fazendo, melhorando a nossa casa. Mudamos o jeito de administrar Porto Velho e a mudança se refletiu numa capital com cara de capital. Estamos fazendo aquilo que não fizeram no passado, enfrentando o que não tiveram coragem de enfrentar. Para fazer mais e fazer do jeito certo. Entregamos obras que transformaram a vida das pessoas. O balanço desses quatro anos é positivo, mas não definitivo. Podemos avançar mais, é só você querer. Porto Velho não tem tempo a perder. Vamos juntos ganhar essa eleição, votando no 45. Vamos fazer essa transformação chegar para mais gente. Conto com você para continuar prefeito, para continuar o trabalho. Um grande abraço e fiquem todos com Deus. Aperte o 4 na sequência é o 5. É 45 com certeza. Confirma na verdinha com satisfação. Porto Velho já tem prefeito nessa eleição. Eu voto 45. Quero trabalho de novo. O Rio já aprovou o que faz. De novo 45. Eu quero é mais. Foz com amor a Porto Velho. Foz com amor a Porto Velho. Foz com amor a Porto Velho. Obrigada Porto Velho. Este é o último programa eleitoral desta campanha e meu maior sentimento, faltando dois dias para a votação, é apenas um. Gratidão. Sou grata por cada um que parou para me ouvir. Sou grata por cada pessoa que me recebeu. Sou grata por cada apoio, por cada sorriso, por cada olhar e frase de incentivo. Tudo isso faz valer a pena. Saber que estamos prestes a mudar Porto Velho, fazer a mudança que a nossa cidade querida tanto precisa. Você, minha amiga e meu amigo, pode me dar a honra de ser prefeita da cidade em que nasci. Sei o que isso significa e estou pronta para superar todos os desafios que se colocam à nossa frente. A nossa gestão será de muito trabalho certeiro para resolver de vez problemas históricos de nossa cidade. Eu sei e você sabe que Porto Velho precisa muito mais do que está tendo. Vem junto comigo. Pode confiar. Eu não vou te abandonar. Eu quero onze, porque o onze é daqui. E a beleza do meu rio madeira, ela traz. Eu quero onze, para o jovem acreditar. Onze, a força da mulhergueira. Onze, para tudo mudar. O sangue de Porto Velho sai aqui nas minhas regras. E nós vamos fazer a diferença. Eu acredito que como liderança, como a prefeita presente, como a prefeita que ouve a todas, a gente vai fazer a diferença. Cristiane Lopes, é o onze na cabeça. Vem com a gente. Onze para vencer. Mudança de verdade é com Cristiane Lopes. Vote onze. Para prefeito, tem que ser alguém daqui, com amor à cidade, com amor a Porto Velho, que entenda dos problemas de Porto Velho. Cristiane Lopes já mostra que luta pela nossa cidade. Agora, como prefeita, vai lutar ainda mais. Vamos de onze, vamos de Cristiane Lopes. A eleição deste domingo vai definir quem irá gerir a nossa cidade pelos próximos quatro anos. Vai definir muito mais do que isso. Vai definir como nossos pais, as pessoas que amamos e os nossos filhos irão viver. Por isso é preciso muita responsabilidade. Meus amigos, minhas amigas, eu convido a todos vocês. Vamos participar do processo eleitoral, vamos exercer a cidadania e transformar a indignação em mudança. Essa reação em esperança, para que nós possamos ter dias muito melhores na nossa capital. A cidade que pertence a todos nós. Por isso, eu os convido. Vamos votar e vamos promover a mudança que nós tanto almejamos. É agora, domingo, é onze na cabeça. Vamos para a vitória. Eu voto onze. Cristiane Lopes. Eu sei que ela é uma mulher guerreira e que vai fazer tudo o que for possível pelo desenvolvimento da infraestrutura de Porto Velho. Uma mulher determinada, com uma carreira ilibada e ficha limpa. Porto Velho precisa de um novo tempo com alguém que realmente se importe com sua população. Faça como eu. Vote onze. Eu voto onze por amor a Porto Velho. Eu voto onze. Cristiane Lopes para a prefeita. A confiança em dias melhores encheram a nossa caminhada até aqui. Vai continuar com a gente até domingo. E depois, durante todo o nosso trabalho na prefeitura, você vai escolher meu amigo e minha amiga. E peço que escolham a mudança. Uma mudança segura, capaz de fazer a nossa cidade avançar. A gente sabe que a saúde tem muito para melhorar, pois tem posto de saúde que precisa ser reformado, outros abertos e pronto atendimento que precisa atender mais gente. Sabemos que tem pouca vaga em creche. Isso precisa mudar. Tem que ter mais vagas nas escolas. E isso vai acontecer. Tem que ter asfalto, mas um asfalto que dure. Tem que ter água encanada nas casas sempre. E não só de vez em quando. Tem que ter prefeitura nos distritos e drenagem nos bairros. Tem que ter apoio ao produtor rural, transporte escolar nas linhas e calcário chegando nas propriedades. Tem que ter uma cidade melhor para se viver. E que seja motivo de orgulho para todos nós. É isso tudo que a gente vai ser capaz de fazer. Com a graça de Deus, uma equipe qualificada e sua confiança na nossa capacidade de trabalho. É por Porto Velho, é por você, é por todos nós.